E fala aí meus e fios, olha só, tô de bora com vocês, eu sei que eu fico um tempinho sem lançar vídeos aqui no canal, mas olha só, agora vocês tem minha mão, olha só que mão bonita, que mão fantástica, se eu fazer isso aqui ó, que legal, mentira, vamos lá. Olha só, de modo geral, hoje chegou pra mim isso aqui, que pra quem tá vendo a logo aqui, é o bregatinho do Geek em Caixa, e eu vou abrir aqui com vocês, eu não faço ideia do que vai vir aqui dentro, e esse é o primeiro unboxing do Geek em Caixa aqui do canal. Fiquem ligados, se você gostou, eu vou deixar o link deles aí embaixo, na descrição do vídeo, e fica ligado que todo mês eu vou fazer esse unboxing aqui, que eu combinei lá com os caras, tudo certinho, todo mês vai chegar a caixa maravilhosa, sete coisas bacanas, pra eu poder ver, e vale lembrar que os vídeos voltam aqui no canal normal agora, que a stream de 24 horas já passou. É a primeira vez que eu vou fazer um unboxing aqui, e eu tô ainda no meu setup antigo, que é o do quarto, eu eventualmente tô montando um estúdio, e aí quando eu tiver no estúdio, vocês vão ter as paradas na qualidade muito melhor, deixa só eu abrir aqui, olha só, já tá, dá pra ver as paradas ali, eu não faço ideia do que vem aqui dentro. Eu tapei inclusive meu endereço, né, que é pra não chegar zoado pra mim depois coisa que vai chegar aqui, é um dia de plástico pra essa porra aqui, o V7 vai se ferrar, vamos lá, deixa eu abrir aqui o outro lado, show de bola, eu podia ter um estilete, né, eu podia ter uma faquinha, mas não, o V7 é pobre, tem que ser na tesoura de cozinha essa porra, que é o que tem. Vamos lá, deixa eu abrir, ok, o V7 já vai conseguir, cara, tenho fé. Vale lembrar também que o sorteado que recebeu o Geek em Caixa, o prêmio dele também já está a caminho, ele só não recebeu ainda, porque ele me mandou o endereço errado. Fora isso, vamos lá, peraí, deixa eu botar pra cá, e eu vou tirando as coisas uma de cada vez, olha só, eu vou mostrando pra vocês. Primeiro a gente tem aqui um posterzinho, lembrando que esse mês é o mês do Star Wars, e ó, que show, peraí, deixa eu abrir aqui. Ó, rapaz, dá até pra botar lá no estúdio, deixa eu mostrar aqui pra vocês certinho, é o pôster já do, da Falcon, da Millennium Falcon contra os Tie Fighter. Pô, show de bola isso aqui, ele vem dobradinho assim, fica show, depois eu boto lá no estúdio, deixa eu só prender aqui, quando eu montar o estúdio eu vou botar pra lá. Eu vou amassar isso aqui, se eu prender assim, né, V7 é mongol. Vamos ver o que é isso aqui agora, ó, rapaz, chegou a blusa também. Vai lembrar que, lembrar não, né, lembrar, quando você pega lá, ele mostra, eles te dão uma escolha de tamanho de cada blusa. Sendo que eles já me falaram que vai vir blusas de tamanhos maiores e coisas do tipo, por enquanto o V7 é gorda, ele fica KGG. Mas ó que show, é a camisa do Stormtrooper, pô, maneira camisa, bonitona. Camisa branca, eu não curto tanto não, hoje no Instagram inclusive eu postei o negócio de camisa, que eu só tenho camisa preta basicamente, que dá uma questão pra diferente. Mas eu curti, bacana, achei essa aqui show. Vamos lá, o que mais que tem aqui? Cá tem bastante coisa nesse bagulho aqui. Oi, olha só, ganhei um fonezinho aqui, um headphone multimídia da OSX, compatível com smartphone, music player, computador, tablet, game. Não, eu vou deixar isso aqui lá na minha bateria, que é pra quando eu for tocar a bateria, a gente tem um headphonezinho. Pô, eu vou botar isso aqui pra lá, achei bacana. E é bom que ele é daquele dobrável, eu não curto tanto headphone assim não, eu uso aqueles headphones de orelha, esportivo, que eu corro bastante. Apesar de eu ser gordo, eu gosto de andar rápido, então eu acabo usando essas paradas aqui pra não cair. Vamos ver o que que tem aqui. Hum, very interesting. Tem um bonequinho do Lego do Star Wars, cara, que foda, peraí, deixa eu abrir isso aqui. Vamos lá, olha só, vem aqui. O bregatinho com o bonequinho, olha só que show. Ah não, vou montar isso aqui rapidinho, vocês esperam aí, não. Achei o bonequinho que vai ficar na minha mesa, esse boneco é show de bola. Ah, tem muito tempo que eu não brinco de Lego, gente, meu Deus do céu, eu tinha muito Lego. Na verdade, eu ainda tenho muito Lego, a peça tá indo embora aqui, aguenta aí. Eu sou atolado, cara, a peça tá, ó, até biquei aqui a porcaria do negócio. Ah, mas sabe, como é que você consegue não conseguir montar um bonequinho de Lego, porque eu sou burro. Vamos lá, tem muito tempo que eu não brinco essa porra. Eu vou até depois, eu queria pegar e fazer uns vídeos, né, construindo as paradas com Lego, que eu acho muito foda. Vamos lá, só tem a mão, só tá faltando a mão aqui, gente. Vai ficar aqui na minha mesa, bonitinho, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês ele montado. Aqui, câmera foca, por favor, deixa eu tirar a espada da mão do menino, né. Cadê? Só a câmera decide focar, né, que a câmera não quer focar, aí é foda. Pronto, olha só. Tem a sombra também, tá, galera? Mas isso depois vai ficar resolvido. É o que eu tô falando, quando eu conseguir montar meu escritório direitinho, vou deixar ele aqui em cima. Quando eu conseguir montar o escritório direitinho, vai ter iluminação bacana, uniforme, né. E fica show de bola, ainda vem a cartinha aqui, depois eu olho a cartinha numa boa, deixa eu já botar aqui pro lado. E vamos pra próxima parada que veio. Aguenta lá, que tem coisa pra caceta aqui ainda. Oh, que maneiro, veio o chaveirinho. Esse chaveiro é muito maneiro. Eu tenho que puxar a filipeta, né, eu tenho. Pronto. Ah! Seguei vocês, desculpa. É a lanterninha, que é o Darth Vader. Olha só que foda. Eu vou botar isso no chaveiro do carro, porque isso vai ser muito prático pra poder achar a paradinha de botar a chave no escuro. Vou deixar ele aqui do lado. E caiu. E faleceu. Pronto, voltou. Tem mais coisa ainda, meu Deus. Aguenta aí. Ah, solta. Ah, solta. Caixa. A caixa eu não queria deixar. Ah, que maneiro. Isso aqui eu já sei até pra quem eu vou dar. Esse travesseirinho aqui tem dona. Oh, que show. É o travesseirinho, galera. E é bom o travesseiro. É um travesseirinho daqueles de viagem do Stormtrooper. Pô, muito maneiro. Eu já sei. Esse aqui tem dona já, com certeza. Deixa eu botar aqui. Tem mais uma coisinha aqui, antes de fechar. Vem mais coisas. Peraí que tem mais coisas. Deixa eu ver o que é o que aqui. Ah, meu Deus. Ó, veio aqui o cartãozinho do Geek em Caixa. Do Geek. Junto na paradinha. Agente especial. Que é isso aqui. O marcador de livro também, lá do Geek em Caixa. Bacana. E pra fechar com chave de ouro. Ainda vem aqui, ó. Perturbe a força. É o braguetinho de você colocar na porta. Não perturbe a força. E perturbe a força. Que é pra quando você estiver jogando o seu LOLzinho. Você pendura esta porcaria aqui na porta. E o nego não vai te pentelhar. Aí podia ter 5x5. Não se interrompe o jogo online. E essa é show de bola também. Bom, galerinha. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu não acho que tem mais alguma coisa. A caixa tá vazia. Aqui, ó. Vai embora a caixa. Foda-se você. Ah, pô. Pariu. Vamos lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, vou mexer as mãos aqui, ó. Haha! Porque eu não tenho mais de mexer. Vou mexer com o Luke. O Luke não. O Obi-Wan. Obi-Wan. Fala pra eles aí. Fica você show de bola aqui no meio. E a parada é o seguinte, galera. Se vocês curtiram esse unboxing do Geek em Caixa. Deixa aquele seu joinha por aí. Se não, vocês sabem o que fazer. Compartilhe o vídeo aqui. Tem vídeo aqui todo santo dia. E se você ainda não é inscrito. Clica no botão. Se inscreve aí embaixo que tem vídeo aqui todo santo dia. Como eu acabei de falar. Eu tô me repetindo. Tá vendo? É muito tempo sem fazer vídeo, galera. Mas fica tranquilo que eu tô de volta. É isso aí. Eu vejo vocês numa próxima. E eu fui!